Programa Giro Social, um oferecimento G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte. Começando mais um Giro Social, que traz os melhores eventos de Sorocaba. E você, confere comigo agora. O grande encontro 20 anos. Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. O Clube União Recreativo Campestre ficou pequeno para tamanha alegria. Azevedo. Azevedo. Não vamos supor, não vamos apenas nos carros. E pode deixar. Azevedo. Amém! E o velho da noção Amém! 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 Eu sou papahaya do futuro! Amém! Certo, arroz, arroz! Amém! Amém! Música Questa-feira é dia de Club Estrada. Como sempre, muito animada com a banda Vado Negri. Música 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 Sexta-feira do pastel do Nupep. Uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1984 pelo professor Jorge Melquias Carvalho Filho. O público presente interagiu e dançou muito. Música 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 te ajudar o próximo. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. E a Tripsi Mais não para por aí, tem muitas novidades chegando. Para ficar inteirado, é só seguir pelas redes sociais, site ou mensagens. E por aqui, pelo programa Giro Social, é claro. Costela de Chão da Clínica Integrar, veja as imagens e quem esteve por lá, degustando este maravilhoso cardápio. Música E a Tripsi Mais não para por aí, eu, 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 eu. Salada e companhia no Ipanema Clube. Muito bom, as voluntários se aprimoram a cada ano, trazendo sempre uma salada diferente. Música 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 Gostaram? Acompanha agora, acompanha agora a nossa agenda. Música 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 Comunidade Acaciana, R$ 45,00. Maio ainda está longe, mas já tem eventos agendados. Dia 13, Jantar Dançante da Comunidade Santa Bárbara. Dia 4, Tarde Solidária em prol da Casa Transitória André Luiz. Dia 4, Noite Italiana na Creche Maria Claro. Dia 18, Show de Prêmios do Lions Club de Votorantins. Samba, Cerveja e Amizade. Assim será o Divino Boteco do Clube de Campo de Sorocaba. A atração, o cantor Jorge Aragão. A festa acontecerá a partir das 21h no Salão Nobre. Mais informações ou esclarecimentos no Departamento Social pelo telefone 3388 9021. O terceiro Frango na Telha já tem data certa. Dia 26 de maio. Aguarde mais informações e se programe para esses eventos. Que tal encontrar comigo num deles? Quer ver mais fotos dos eventos? Acesse programaintegraçãodigital.blogspot.com.br E você, gostaria de ver esse seu evento na nossa agenda? Ligue para 991-787929 ou mande um e-mail para o programa girosocial.tvr.com.br Que teremos imenso prazer em registrar seu momento. Agradeço a Gabi e ao Júnior Ferrari do Espaço Pelo e Pele, Pela Maquiagem e Cabelo. Humberto Silveira da Plata nos presentes, que me veste. E a você, que nos prestigia com o carinho da sua audiência. O programa girosocial chegou ao fim. E você já sabe o que nós da TV Regional fazemos com muito carinho pra você. Um beijo. Tchau, tchau. Programa girosocial. Um oferecimento. G-Limp Produtos de Limpeza. Matrix Imagem Digital. Confiante macroviário. A expressão forte no transporte. Transcrição e Legendas Pedro Negri.